...da progressão funcional do professor Tiago Aminho ao professor titular desta casa e é um prazer de compor a banca para se realizar o seu pedido. Então eu gostaria de chamar inicialmente ao presidente dessa ponte, a senadora, o professor Olival Ferreira Júnior. ...convido o doutor Gustavo André Caponha, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. ...convido o doutor Aldo Nelly de Caraújo, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ...convido o doutor Fábio Pedro Nelly, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ...convido o professor Fred, doutor Fred Rubens Bravo Guirano, professor pleno da Universidade Federal Estadual de Ferreira de Santa Catarina. Andando início aos trabalhos, nessa solenidade, eu passo a palavra à professora do palco e à ponta para que se assentem aqui na mesa. Obrigada. 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 desse conceito, isso tem muita relação com a compreensão dos sistemas genômicos que emergiu na pesquisa biológica nos últimos anos, na chamada era pós-genômica, que colocou uma série de dificuldades para o conceito de gênero. Eu considero que a única maneira de avaliar de modo consistente e reflexivo a situação atual desse conceito é olhar para a história desse conceito, entender desde o seu nascimento como ele chegou a essa dúvida atual em termos conceituais. Então eu vou tentar percorrer um caminho, e assim percorro na tese, de um começo modesto, um conceito que inicia como um conceito instrumental na genética clássica, sem hipótese de correspondência com a realidade, um começo modesto como conceito, até virar um conceito realista, assentado em firmes bases moleculares. O Hanson usa no seu livro Badlands of Discovery o argumento de que isso acontece com quase todos os conceitos científicos, eles têm esse tipo de história, até a gente ter a segunda metade do século XX, um discurso genicêntrico na biologia que varreu a sociedade com o que Nelke Linde chamam da mística do DNA. Até chegar ao estágio atual, que eu tenho, às vezes, a metáfora, um católico de incertezas e hesitações, no qual a estrutura, função e evolução do genoma vai se mostrando cada vez mais desconcertante e é uma situação que não é resolvida pelo conhecimento. Ao contrário, como bem expressa a Ellen Pearson, uma editorial na Nature em 2006, quanto mais especialista ou cientista se torna em genética molecular, mais difícil é estar certo sobre o que um gene realmente é, se é que ele é alguma coisa. Ou seja, uma dúvida que não é dissipada pelo conhecimento, que é aprofundada pelo conhecimento. O objetivo da tese, então, foi abordar o modo como o gene vem sendo repensado na era pós-genômica, partindo de um olhar histórico sobre o gene, para, então, tentar iluminar os temas epistemológicos da situação atual do conceito. Algumas bases epistemológicas para entender meu argumento. A gente vai falar o tempo todo em modelos. Modelo é o termo policêmico, com muitos significados, né? E eu estou usando um significado específico de modelo, que é de um modelo, um construto criado pelos seres humanos, para representar aspectos relevantes da experiência. E aspectos relevantes da experiência? Fenômenos e processos ou mecanismos que podem explicar ou prever esses fenômenos. Então, é assim que eu vou entender o modelo ao longo do trabalho. Modelos são construídos por processos cognitivos de generalização, abstração e idealização, que eu não vou poder explicar agora. Agora, de qualquer maneira, esses processos levam à seleção de um conjunto de variáveis, de entidades, de relações, que vão ser incluídas no modelo, e levam à exclusão de certas entidades, variáveis e relações. Essas entidades, variáveis e relações são capturadas por conceitos científicos. Então, eu estou assumindo uma posição em relação ao conceito de conceito, que o conceito está sempre subordinado a um modelo e ganha significado, à luz do modo como eles são usados para a construção de modelos. Tudo isso tem uma série de decisões epistemológicas que eu não vou poder justificar aqui agora, nesse curto tempo. Ao longo da história da ciência, a comunidade científica constrói diferentes modelos, aceita diferentes modelos, de modo que, para quase qualquer conceito central da ciência, você tem variação conceitual e variação de modelos ao longo da história. E a biologia, em particular, tem uma atitude pluralista em relação aos modelos. Raramente a biologia substitui completamente um modelo por outro, mas ela vai delimitando domínios específicos de aplicação dos diferentes modelos. Eu vou estar trabalhando com que modelos e conceitos? Múltiplos modelos de função gênica, que explicam o que um gene faz, e dentro desses modelos, como elemento central do modelo, o conceito de gene. O que um gene é? Então, esses são os meus focos. Como eu falei, modelos biológicos generalizam para domínios limitados de aplicação, e eles são usados de modo equivocado, são entregados fora de seus domínios de aplicação. De modo que a questão mais importante, quando a gente fala de modelo biológico, não é se ele é correto ou errado, mas a qual domínio ele se aplica, e em que circunstâncias ele é mal aplicado. Ele é aplicado fora de seu domínio. Há, claro, situações que o modelo biológico pode ser considerado errado ou falso, apenas quando ele não tem domínio de aplicação nenhum. Nesse caso, ele é um modelo errado ou falso. Mas, frequentemente, em biologia, os modelos valem para diferentes circunstâncias. Isso é importante porque me leva à conclusão de que não tem nenhuma razão para assumir que deve haver um único modelo de função gênica ou um único conceito de gene. Eu não vou poder elaborar muito isso, mas parte dos problemas das discussões recentes sobre genes é que muitos autores são movidos pela ideia de que tem que ter um único conceito de gene que eles não estão tentando definir. Isso gera problemas porque esse conceito não captura os vários usos que o gene tem na prática da pesquisa científica. E por que o gene tem múltiplos significados, por que tem múltiplos modelos de função gênica? Por que o gene cumpre papéis distintos em práticas epistêmicas bastante variadas e subdisciplinas específicas da biologia que definem o gene do jeito como serve bem a sua pesquisa. É o que um autor chamado Heiberger chama de objeto epistêmico. O gene é definido como aquilo que a minha pesquisa precisa que o gene seja. E, dessa perspectiva, quanto mais variadas as práticas, mais variados os conceitos de gene. Falando um pouco na dimensão educacional, um dos principais problemas para os estudantes de biologia é lidar com essa pluralidade de modelos biológicos. Porque ele precisa aprender vários modelos, ele precisa aprender que a validade dos modelos depende do domínio de aplicação. Isso coloca desafios grandes para os estudantes, o que mostra, e eu defendo isso, que os estudantes têm que aprender sobre modelos e por modelos. Se eles não fazem isso, a confusão está instalada. E me parece que o caso do gene é um bom exemplo de como as coisas podem dar muito errado quando os estudantes não aprendem com modelos e sobre modelos. E é também um belo exemplo do papel que a Escola de Filosofia e Sociologia das Ciências tem na educação científica. Feito esse treâmbulo epistemológico, vamos olhar o nascimento do gene. O conceito de gene foi criado por esse gene de ciência de Dan Marquês, William Johansson, em 1909. Ele tem precursores, conceito de pangene, Hugo de Vries, conceito de determinantes ou biófilos de Weissmann. Não vou poder elaborar isso, mas tem uma longa sessão da tese para mostrar que em Mendel não tem preconceito precursor de gene. O conceito de fator do Mendel não é um conceito precursor do gene. Então eu uso esse argumento lá, mas não vou poder elaborar isso agora. Johansson foi a pessoa que fez a distinção de genótico e fenótico, distinção fundamental para a compreensão do sistema genético. E ele propôs, então, que ele fez isso em 1908. Em 1909 ele assumiu que o genótipo era feito por unidades que ele chamou de genes e o fenótipo era feito por unidades que ele chamou de fênis. A palavra fênis nunca deu nenhum uso na comunidade científica, possivelmente porque é muito difícil dividir fenótipos em unidades. Mas a palavra gene dominou a pesquisa em genética no século XX inteiro. Agora, como é que o Johansson entendia o gene? O que até facilitava ele dizer que tinha uma unidade básica do genótipo, que era o gene. O gene para ele era entendido de maneira instrumental. O que isso quer dizer? O gene para ele era meramente uma entidade teórica e não era possível propor qualquer hipótese acerca de sua natureza material. Então ele escreve em vários trechos da obra dele que isso tem que ser evitado. Nós não devemos interpretar o gene materialmente. Claro que isso tem a ver com os limites do conhecimento da época, mas o Johansson é muito enfático em dizer que gene é só um termo conveniente sem qualquer correspondente material e que deveria ser usado como um tipo de unidade de cálculo. Então o papel do gene principal nesse momento é estabelecer uma relação entre genótipos e fenótipos em experimentos de cruzamento, permitindo prever os resultados de cruzamento em diferentes gerações de uma genealogia. Então é um conceito completamente instrumental. Vários geneticistas clássicos têm a mesma posição, com raras exceções. E o que está acontecendo aqui é que ninguém sabe direito o que é um gene. E o gene está sendo inferido a partir do fenótipo que é observado. Então uma vez que o fenótipo mendelizava, o que é mendelizar? Seguia a primeira e a segunda lei de Mendel. Tendo o fenótipo mendelizado, se supunha que existia um gene subjacente a esse fenótipo que determinava o fenótipo e que esse gene aparecia em formas alternativas, que eram os seus alegros. Então o gene estava sendo inferido top-down, de cima para baixo, a partir do fenótipo. E isso é importante porque é por isso que o gene é tratado por algo que determina o fenótipo. Porque ele é determinado conceitualmente pelo fenótipo. Então se estabelece uma relação unívoca entre gene e fenótipo. Então o conceito que serviria a alguma coisa é essa expressão que o Weissmann, que o Johansson usa. É algo. Etwas em alemão. É algo não observável, que é um potencial herdado para manifestar o caráter que é do século XX. Ele tinha uma distinção clara entre o que é observável, o manifesto, que era o fenótipo, e o que é não observável, que é o gene. E essa coisa não observável dá a ideia de que o gene é uma unidade não observável da hereditariedade. Até hoje as pessoas tratam o gene como observável com uma facilidade impressionante, quando na verdade não é assim. Então na genética clássica o que está acontecendo? O gene é interpretado como fenótipo em miniatura. Isso é muito interessante porque a história da pesquisa sobre desenvolvimento já havia resolvido a polêmica entre pré-formacionistas e epigeneticistas. E a epigênese tinha ganhado. Dizendo assim, o desenvolvimento não é errado. Manifestação de algo que já está pronto no zigoto. O desenvolvimento constrói o fenótipo aos poucos. E os geneticistas estavam assumindo uma visão pré-formacionista, que era uma visão vencida na história da ideologia. Mas por que eles podiam fazer isso? Porque era um conceito instrumental. Eles não estavam interpretando realisticamente a célula. Estavam apenas propondo uma unidade de cálculo. Enquanto unidade de cálculo, tratar o gene como condição necessária e suficiente para a manifestação do fenótipo, era primeiro uma consequência do gene ter sido inferido do fenótipo. E segundo, para o que o gene tinha que fazer, em termos do seu papel preditivo, complicar a relação genótipo-fenótipo com o desenvolvimento com o ambiente, não ajudava em nada, só atrapalhava. Então, os geneticistas estavam justificados em assumir uma visão pré-formacionista, desde que eles não esquecessem que essa é uma visão instrumental e não uma visão realista. Eu estou enfatizando isso porque isso é muito importante para a confusão que acontece na história do gene a partir do DNA. Então, a gente tem ali na genética clássica, um gene que a gente pode chamar de instrumental, que se chama de GMP, de produtor de diferença, tem várias expressões na literatura. E é importante, é um conceito de gene em uso hoje, é um conceito válido de gene. Mas ele precisa ser bem entendido. É preciso entender que esse é um conceito de natureza populacional e instrumental e não confundir, em hipótese alguma, com uma visão realista, característica do gene molecular. Se não fizer essas duas coisas, você pode falar em gene para característica. É preciso entender que esse é um conceito de natureza populacional e instrumental e não confundir, em hipótese alguma, com uma visão realista, característica do gene molecular. Se não fizer essas duas coisas, você pode falar em gene para característica, tranquilamente. Mas o problema é que essa confusão é muito convidativa, ela acontece o tempo todo. Mas quando as pessoas confundem isso, elas estão realmente perdendo de vista como a genética clássica entendia o gene. Jamais a genética clássica tratou a relação entre genes e fenótipos com enunciados dessa forma. A presença do gene X contribui causalmente para a presença do traço inteiro. Que é o que as pessoas falam que o gene para. No nível individual, que é o papel causal determinativo. O que a genética clássica fazia, como bem escreve o Ockers, era tratar diferenças gênicas como causadoras de diferenças fenotípicas e diferenças de caracteres que eram estudadas e não caracteres. E não eram genes que eram estudados, eram diferenças genéticas. Então, todo o discurso é sobre diferenças. E isso dá o fundamento para estudos de associação genótica com fenótipo, que a gente continua fazendo e deve continuar fazendo, mas precisa entender o que a gente está fazendo. É analisar a variação fenotípica numa população, obter dados da variação genética, testar a correlação de variação fenotípica com variação genética, e a partir do resultado da correlação, inferir qual o percentual da variação fenotípica é explicada pela variação genética. Só para dar um exemplo, aquele gene lá que causa a idade em que a pessoa perde a virgindade é um gene que tem uma correlação de 1,5% com a variação fenotípica no tempo da idade em que as meninas perderam a virgindade. Isso significa o quê? Nada. 1,5% de correlação com uma mundaréu de idade é esse escuro em termos estatísticos. Publicou-se, né? Na verdade, para mim, essa pesquisa é que eu fiz uma pergunta estúpida, eu descobri que a resposta aqui a minha pergunta era estúpida, mas ainda assim eu consegui publicar. E aí, na mídia, vira o gene que determina a idade em que as pessoas perdem a virgindade. Na verdade, isso é pomagem. Isso é confusão e nada mais além disso. Mas queria um desfazor imenso no discurso social sobre o gene. E aí, o que acontece na segunda metade do século XX? O gene começou instrumental com essas ideias pre-formacionistas justificadas instrumentalmente, mas as visões realistas vão dando cada vez mais importância, e aí eu estou pulando um pedaço longo da história, que culmina com a ideia de que o gene é um pedaço de DNA. Isso tem um personagem importante na história que é o Herman Miller, aluno do Morgan, que é o grupo que estrutura boa parte do conhecimento de genética clássica. O próprio Morgan, ele achava que decidisse o gene é realista, um instrumento inútil porque a prática de pesquisa não ia mudar, mas o Miller defendia apaixonadamente que o gene era uma partícula ultramicroscópica, que ninguém sabia o que era, mas alguém descobriria. E acabou sendo importante porque se fosse a visão instrumentalista, não ia ter muito estímulo para pesquisadores investigarem a base material da herança. Então a visão realista tem um papel importante, ela fomentou uma pesquisa sobre base material da herança. E é engraçado que tem as discussões, o Morgan dizia assim, não, está errado, o gene é determinado através do fenótipo. E o Miller dizia, não, o gene determina o fenótipo. Então essa é a confusão, o gene instrumental é determinado a partir do fenótipo. O gene só pode determinar o fenótipo se for realista. E essa confusão já se adivinhava na discussão do Morgan com o Miller. Quando vem, e estou pulando uma de coisas, quando vem o modelo da dupla hélice, é aí que se consolida a visão do gene como entidade material. Até aquele momento, as visões dos instrumentalistas dominavam, mas com o modelo da dupla hélice o gene vira alguma coisa muito fácil de identificar. É um pedaço DNA que começa e acaba em pontos muito bem definidos da sequência do Cleotídeus, tem uma localização específica, tem uma mecânica bastante específica. Isso vira o tal do conceito molecular clássico, como chama Newman-Hell, que é esse conceito aqui. Todo mundo aprendeu na escola. Um gene é um pedaço de DNA que codifica uma proteína ou uma RNA que tem uma função única. E é uma coisa que ainda existe em nível didático, que foi importante lá no século, na década de 60, para o crescimento da biologia molecular. Outra ideia importante foi o dogma central da biologia molecular, que o Crick explicava assim, a informação é do DNA para o RNA, vai do RNA para o proteína e nunca mais volta. Tem umas formulações deterministas que são assim. E diziam que era o Crick, depois eu fui ler a obra do Crick, o Crick nunca disse isso, disseram. O DNA faz RNA, o RNA faz proteína, as proteínas nos fazem. Mostrando como a ideia de informação é uma ideia que convidou historicamente uma interpretação determinista do genoma. Isso tudo foi feito pelo Crick, nesse artigo, que certamente é um dos artigos mais impressionantes da história da biologia sobre a síntese proteica, em que ele propõe o dogma central, ele propõe como é que é o código genético, ele prevê que o código elétrico tem 64 unidades, ou seja, ele resolve, teoricamente, todos os problemas que a biologia molecular tinha a partir dali que mostrar experimentalmente. É um belo exemplo para quem acha que biologia se faz só em bancada e em campo. É biologia teórica pura e ele consegue prever toda a estrutura lógica que a biologia molecular vai ter que reivindicar experimentalmente nos anos seguintes. E tem uma ideia muito complicada ali, pouco trivial, que o Crick coloca, que o gene é tanto matéria quanto informação. Isso introduz um problema imenso que eu evito na tese que é exatamente o que é informação biológica. É um problema ainda em aberto. De qualquer modo, o conceito molecular o Atlassus pega a ideia de unidade que a genética tinha, que o gene era unidade de função e materializa molecularmente. Então o gene vira uma unidade de estrutura, uma sequência bem localizada no DNA, vira unidade de função, é responsável por um polipeptídeo ou um RNA com uma função única e vira uma unidade de informação, tem uma mensagem genética única, seja lá o que isso quer dizer. Mas era uma coisa que se dizia da indocidina, tranquilamente. Esse conceito é importante. Por quê? Porque ele adicionou uma dimensão de estrutural no gene que era entendido de modo funcional e gerou um poder imenso de explicar o genoma. Um poder que foi colocado em ação pela biologia molecular nos oito anos seguintes em que se elucidou o código genético, os mecanismos de implicação da RNA, se elucidou que o RNA de transferência era o adaptador que fazia a tradução, um monte de coisa e se aprendeu a partir desse conceito. Isso aconteceu porque ele reuniu aspectos estruturais e funcionais do gene numa definição só e que era fácil de ser manipulado. Então, isso é muito bom. Qual foi o lado ruim? Esse conceito confundiu as abordagens instrumentais e materiais do gene e foi atribuído ao gene molecular o papel de determinar fenótipos, o que é incompatível com a ideia dominante de desenvolvimento que desenvolvimento se dá por epigênese. Portanto, o gene não poderia determinar fenótipo. Isso ainda foi reforçado pela ideia de que o gene é informação e foi reforçado pelo documento central da biologia molecular. E foi aí que a confusão se estavou. Porque dois conceitos de genes diferentes cumprem papéis epistemológicos diferentes que são fundamentalmente diferentes de os temas epistemológicos com um instrumentalista e outra realista se misturaram. Isso tem a ver com o domínio do genecentrismo no resto do século XX. O problema da biologia molecular foi muito bem sucedido depois que esse conceito unificou a dimensão estrutural e funcional. Em oito anos estava quase tudo resolvido e aí o Cantor Estense publicou em 68 na Science esse exercício de futurologia que é assim. Já conhecemos tudo. Agora é só polir os detalhes. Ele foi muito infeliz porque dois anos depois de distribuíram as enzimas de restrição nossa possibilidade de manipular o DNA aumentou enormemente e isso permitiu que a pesquisa migrasse de procariotos para o cariotos e a gente descobriu que o genoma não era exatamente aquilo que a biologia molecular dizia que ele era. Então os detalhes viraram muito mais do que em detalhes. Isso vai nos levar à situação de gene hoje. Eu não vou explicar essa tabela é só para impressão visual. Isso está no artigo de 2007 que diz assim fenômenos que complicam o que a gente entende por gene. Vocês podem só ver que são vários fenômenos. Lá na tese eu descrevo cada um deles mas aqui eu vou pular e vou subarear uma parte desses fenômenos com fenômenos que tem a ver com a ideia de unidade. Então a ideia é que você tem uma unidade no genoma que é estrutural, funcional e informacional é isso que dá problema porque a gente em grande parte dos casos que toda vez que a gente acha um segmento DNA que corresponde a muitas proteínas e RNAs a gente tem problema com a cidade de unidade. É o que acontece na emenda no slice alternativo. Se eu acho muitos segmentos de DNA que correspondem a só um RNA a uma proteína eu encontro problema também. É o que acontece no rearranjo genômico quando vários pedaços de DNA são combinados de diferentes maneiras gerando um monte de proteínas diferentes como os nossos anticorpos. É assim que a gente gera a diversidade de anticorpos com mistura de pedaços de DNA hipervariáveis. ou nos casos mais sensacionais quando não tem correspondência nenhuma. Tem uma informação do RNA que não existe no DNA. Então isso acontece por exemplo na edição de RNA mensageiro em que uma enzima vai e coloca caprichosamente no nucleotídeo e muda a leitura do RNA produzindo uma proteína completamente diferente que não é previsível a partir do DNA. Então eu também tenho um problema com a ideia de unidade. Outro problema do que a gente tem chamado problema do gene é a variação conceitual. Como eu falei diferentes práticas epistêmicas e diferentes disciplinas geram diferentes conceitos de gene. Isso cria uma variação conceitual muito grande. Quando o geneticista o biólogo molecular o biólogo evolutivo etc. conversa com aquela estruturação científica que a comunidade científica tem para entender uma coisa tão complicada como um gene para uma característica. O que isso exatamente quer dizer? E para a educação científica é também um problema danado. Como é que eu ensino um conceito que tem um monte de significados de modo que as pessoas entendam? Isso tem a ver como eu falei com a ideia de que os genes são definidos como objetos epistêmicos. Eles são tailor-made para pesquisa e são feitos a... como se fala em uma... sob medida para pesquisa. Isso faz inclusive com que alguns pesquisadores não vejam problema nenhum no gene. Qual é o problema do gene? Eu uso na minha pesquisa e funciona. Claro, você está definindo o gene de acordo com o que você precisa que ele seja. então ele não vai mostrar problema. Quando se avalia o que os autores chamam de crise do gene e eu chamo de problema é importante ter em mente duas coisas. Não é uma crise do gene é de um conceito específico, do conceito molecular clássico. O problema é com o gene molecular. Não tem problema com o gene para. Embora algumas pessoas da minha área digam que tem, eu bato o pé que não tem, desde que você entenda o que você está fazendo. E esses problemas não mostram que o conceito molecular clássico é um conceito equivocado, só que ele tem um domínio de aplicação mais limitado. Ele continua valendo para a maioria dos genes procarióticos e valendo até para a maioria dos genes de certos eucarióticos como a levedura de cerveja. Indo adiante, o que as pessoas têm proposto fazer com o gene já que ele está com tanto problema? Algumas pessoas propõem que existe. Abandonam o conceito de gene e vão formular novos conceitos como a Fox que ela defendeu em 2000. Em 2007 ela propôs uma linguagem nova inteira para a genética que não tem gene. Então ela levou a cabo a proposta de 2000 e escreveu uma linguagem para a genética. Como o geneticista deveria falar sem nunca mencionar genes? E algumas pessoas da área de genômio o que as pessoas têm proposto fazer com o gene já que ele está com tanto problema? Algumas pessoas propõem que existe. Abandonam o conceito de gene e vão formular novos conceitos como a Fox que ela defendeu em 2000. Em 2007 ela propôs uma linguagem nova inteira para a genética que não tem gene. Então ela levou a cabo a proposta de 2000 e escreveu uma linguagem para a genética. Como o geneticista deveria falar sem nunca mencionar genes? E algumas pessoas da área de genômio também têm proposto isso, trocar o gene pelo conceito transcrito, o que é uma péssima troca. Você troca o conceito prende significados conceituais para um conceito que só descreve o resultado experimental. Achei tantos transcritos. Mas eu não vou elaborar muito essa discussão aqui porque não temos tempo. Não é a posição dominante que tem que abandonar o conceito de gene. A posição dominante é que tem que manter. Mas para manter tem que mudar o modo de entendê-lo. Mais ou menos radicalmente. Uns são mais violentos, outros são menos violentos. Mas tem algumas coisas em comum nessas propostas que tem que reconceitualizar o gene. Primeiro, precisamos de uma visão mais sistêmica. Sistemas genômicos que devem ser inseridos em modelos hierárquicos de sistemas biológicos. A gente não consegue entender o sistema biológico só olhando de baixo para cima o nível molecular do genoma para o fenótipo. Nós temos que olhar subindo e descendo na hierarquia biológica. Outra coisa comum são visões dinâmicas. Diz assim, o gene não é uma coisa que está lá no genoma esperando para ser expresso. Genes aparecem e desaparecem na célula. Genes são coisas dinâmicas. Outra visão comum entre esses autores é se a gente quer entender o gene tem que situar propriadamente na célula da comunidade morfogenética fundamental. Não adianta tentar entender gene sem situar propriadamente na célula. E num trabalho com a minha aluna Vanessa e com a Leila, não sei se está por aqui, a Vanessa está ali, a gente usa esse argumento de que a gente precisa deixar de falar que o gene faz coisas. O gene é um pedaço ou uma molécula inerte. O DNA não catalisa coisa alguma. O DNA é um paciente de processos biológicos, não um agente de processos biológicos. E a linguagem em biologia molecular e genética é extremamente enganadora porque fala o tempo todo que o gene faz coisas quando a construção é mais correta que a célula faz coisas usando o gene. O gene é um ferramental e não um dono da ferramenta. A gente tem chamado isso de falácia da agência celular mal cituado. O inglês é mais bonito. O inglês é meio de sargental. Na tese, a gente eu descubro onze propostas de reformulação do conceito de gênio e duas análises conceituais que não são bem propostas de reformulação, mas distinguem como a comunidade científica usa diferentes significados de gênio. Aqui não vai dar, então eu vou falar de três desenvolvimentos. A primeira definição de gene proposta é o projeto ENCODE, que é um projeto que segue o projeto Genoma Humano tem a tarefa de anotar funcionalmente todas as regiões do DNA que está em andamento e em 2007 eles propõem uma nova definição de gene, que é essa aqui. Gênio seria uma união de sequências genômicas que codificam um conjunto coerente de produtos funcionais potencialmente superpósticos. Ficou bem mais difícil do que o gene operário do DNA codificam. E é um conceito que ele é meio feito sob medida para evitar as anomalias, que a maioria das anomalias tem a ver com a relação de um para um entre DNA, RNA, proteína e função. Então eles pegam e quebram isso usando uma estrutura de relações de muitos para muitos. Por que eu não gosto dessa definição? É porque ela é quase feita só para acomodar a anomalia. Se você pergunta, tá bom, é isso. O que eu aprendi de novo sobre o genoma? Não aprendemos grande coisa com essa definição. Ela é feita sob medida para evitar problemas. Se fosse a única coisa a comprar no mercado, a gente comprava. Mas tem coisa muito melhor, como o trabalho do Klaus Scherner e do Jürgen Yost, que propõe uma nova maneira de pensar o genoma, e não meramente uma definição para salvar o gene muito simplesmente. Então, assim como a Keller e o Harrell, eles propõem uma nova linguagem para a genética, mas é uma linguagem baseada no conceito de gene, não baseada, que inclui o conceito de gene. Eles começam com uma visão tipicamente de filósofo, é muito difícil entender gene, porque a gente quer dizer coisa demais com a palavra de som. Então, o que a gente precisa? Analisar. Analisar os vários significados, porque a gente conseguiu construir ao longo do século XX um híbrido conceitual complicado, um conceito só, porque é falar de quantificação, regulação e função gênica. Então, eles vão analisando de várias maneiras esse conceito e vão propondo novos termos. Então, eles vão aumentando enormemente a linguagem para falar de genes, porque eles vão a cada distinção conceitual que eles fazem e eles produzem um termo novo. Subirão a teoria, que vai ser a teoria do genom, a teoria do genom atualmente, e eles fazem várias distinções, eu não vou elaborar muito, tipo codificação, de regulação, de função, de armazenamento, de expressão, e aí eles finalmente dizem que o conceito de gene quer dizer só uma coisa, só sobre função. E já começa um problema aqui, interessante, se gene não tem nada a ver com armazenamento do gene e não tem nada a ver com herança. E eles vão tirar essa conclusão depois. A pergunta que eles vão fazer é essa. Onde eu encontro uma unidade, porque eles querem manter a ideia de unidade, porque a ideia de unidade ajuda na pesquisa, quando eu tenho unidade de análise, eu consigo investigar melhor. Então, eles querem manter a ideia de unidade e perguntam isso. Onde tem uma unidade que responde pela função gene? Eles sabem que no DNA não tem. Então, eu estou tirando a conclusão interessante, não existe gene no DNA. Que, aliás, é uma conclusão que vários autores que discutiram o conselho de gene recentemente têm proposto. Onde que eles vão achar o gene? No RNA maduro. E aí, tem uma razão de ser para isso. Nos genomas eucalióticos, entre o DNA e o RNA maduro, acontece coisa demais. Exons são misturados de diferentes maneiras, intros são retirados, pedaços são adicionados ao RNA, nucleotinos são tirados, nucleotinos são colocados. Acontece coisa demais, de modo que só estabiliza uma unidade que corresponde à sequência de aminoácidos no RNA maduro. Então, eles dizem assim, aqui tem uma unidade, que é, no fundo, um quadro de leitura aberto, uma ORF, que é a espada de biologia molecular, só que não no DNA, não no RNA. Aí, eles vão escrever isso, e gene corresponde para o gene, uma sequência sem interrupções no RNA maduro, que seria uma unidade de função. Eu vou brigar com a ideia de que é uma unidade de função, eu vou dizer uma unidade de estrutura, mas isso é só eu brigando com eles, eles falam com a unidade de função. Eu não vou discutir o caso dos RNAs funcionais, está lá na tese discutido, vou só focar no gene codificante de proteínas com a questão do tempo. E se é isso, se o gene está na RNA, o que é a expressão gênica? A expressão gênica é a criação do gene na RNA a partir de alguma coisa que está no DNA, porque eles são os domínios genômicos. DNA não tem gene, mas tem domínio genômico. O que é um domínio genômico? É qualquer pedaço de DNA que eu identifico claramente com base em estrutura e ou função. Então, um I, um exon, é um domínio genômico, um intro também, um acentuador, um hisser também, um promotor também, um silenciador também, etc. Então, o zoológico de domínios genômicos. E esses domínios, uma vez que a célula recebe uma informação ambiental, ela dinamicamente pega esses domínios do DNA e começa a combinar diferentes maneiras via processamento que o gene emerge no RNA. ele emerge no RNA, cumpre sua função e é depois degradado. Então, os genes aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. Estamos falando de um genoma completamente diferente da nossa visão tradicional. Então, na hora que o RNA é feito, sintetizado, cada RNA maduro tem um gene com um genom específico. Uma vez que esse gene, esse genom, é lançado no meio celular, no núcleo, e ou no citoplasma, ele começa a pescar moléculas regulatórias. Uma coisa bonita, que isso tudo tem uma visão dinâmica do sistema vivo que a gente perde muitas vezes quando ensina com os estudantes. Então, os eros RNAs estão boiando do lado do meio celular e as moléculas vão batendo nele. Quando não tem especificidade, bate e vai embora. Quando tem, bate e fica em certo percentual dos casos. Porque tem um problema de processividade, mas não vou entrar por isso. Mas, de qualquer maneira, o genom vai e pesca essas moléculas regulatórias que eles chamam de transgenom. E depois que ele pesca tudo, vira um conjunto molecular, vou te apontar aqui, vira um conjunto molecular que tem um genom com um monte de proteína grudada nele. Então, isso formaria um sistema que regula a expressão gênica, que é o conjunto de sinais na RNA que são genom com as proteínas regulatórias decoradas que são transgenom. Feito isso, pronto. Na hora que o genom interage com o transgenom, a expressão gênica é regulada. E eles dizem, como eu falei, que a unidade de função é o gene. Mas, para mim, é evidente que não é. Que a unidade mínima de função é o sistema gene-genom-transgenom. Porque, enquanto não estabelece esse sistema, não existe função estabelecida. Porque o gene pode ser expresso de diferentes maneiras, gerar diferentes funções quando ele está no RNA antes de capturar o transgenom. Então, é o transgenom que estabelece como que vai ser expressa a função. Na maioria dos casos, não é nem unidade de gene-genom-transgenom. A unidade funcional é a mais inclusiva ainda e, no meu entendimento, é uma rede de interação que estabelece esse sistema. Não existe função estabelecida. Porque o gene pode ser expresso de diferentes maneiras, gerar diferentes funções quando ele está no RNA antes de capturar o transgenom. Então, é o transgenom que estabelece como que vai ser expressa a função. Na maioria dos casos, não é nem unidade de gene-genom-transgenom. A unidade funcional é a mais inclusiva ainda e, no meu entendimento, é uma rede de interação que a gente consegue associar de modo equivalente a uma função. De modo que, para explicar a função gênica, eu tenho que mapear a relação rede-função. Porque a maioria das proteínas só cumprem funções e redes de interação com outras proteínas e outros metabolismo. Então, por que o gene não é unidade de função? Ah, não, isso aqui já o senhor tentou contribuir para a teoria dos caras e tentar articular melhor a teoria deles. Precisa repensar a intervenção funcional do gene na teoria. No meu entendimento, o gene não é unidade funcional porque função gênica depende de contexto e o contexto não está escrito no gene. Segundo, por que? Produtos proteínas participam de funções fisiológicas inseridas em redes de interações complexas e não por si só. Portanto, eu vou modificar a visão da teoria dele de dizer assim que o gene na RNA não é uma unidade funcional é uma unidade estrutural. Essa unidade estrutural codifica uma proteína ou é uma RNA funcional que participa de uma rede de interação celular à rede de interação celular e à unidade funcional. Portanto, a intervenção funcional do gene depende de entender a síntese proteica ou o papel do RNA funcional. Na hora que esses caras localizam o gene na RNA eles resolvem boa parte dos problemas do conceito de gene molecular mas eles têm um problema o gene não é mais unidade de herança. Isso é bastante revolucionário porque a gente criou esse conceito para falar de herança e agora ele está dizendo não, mas não é de herança é sobre outra coisa. Quem seria as unidades de herança? A gente pode ter outras unidades de herança que não gêneram pode ser um cromossomo inteiro como dizia o Richard Goldstein se não quiser o cromossomo inteiro pode ser regiões do cromossomo que são raramente separadas por recombinação. Se achar que isso é holístico demais pode ser domínio de genoma você pode ter vários tipos de unidades de herança possíveis. E aí tem uma reformulação radical do conceito de gene mas de repente é o preço que a gente tem que pagar para salvar o conceito. E vou falar por último trabalho do Lenny Moss que ele faz uma distinção do genoma de longe uma visão distal do genoma. Eu vejo o genoma à luz do fenótipo e eu suponho baseado no pre-formacionismo instrumental que tem um pedaço de genótipo que determina o fenótipo mas eu não junto nenhuma sequência molecular a isso porque isso não é um conceito realista isso é um conceito instrumental. O gene para ele pode ser definido assim é a luz da sequência normal que resulta com alguma previsibilidade de diferença fenótipica. Isso permite que a gente associe gene com o fenótipo em termos populacionais. Ou eu podia dizer que é uma abreviação gene para essa expressão um óculos no qual a variação de sequência causa a diferença no fenótipo tudo mais sendo igual. Formulação muito precisa tudo mais sendo igual é o que? É o desenvolvimento é o ambiente é a experiência é a aprendizagem se eu fixar tudo isso a diferença genética causa a diferença fenótipa. Evidentemente eu posso fixar tudo isso no processo de pesquisa na realidade não é assim. Então funciona muito bem se eu estou trabalhando com um conceito instrumental na minha prática de pesquisa. O gene D por outro lado o que ele é? Esse é o gene molecular material ele é um recurso para o desenvolvimento só que ele é um recurso tão importante quanto outros recursos tão importante quanto a dieta tão importante quanto o ambiente interterino tão importante quanto os patógenos que estão no núcleo etc, etc, etc e ele portanto não determina fenótipo nenhum ele participa de um processo complexo de desenvolvimento então por isso não dá para eu juntar esse conceito uma ideia de determinação que eu junto ao outro conceito que é instrumental esse é um gene realista é como se eu olhasse o gene na perspectiva do genoma a visão próxima do genoma e ali eu não encontro o gene que determina coisa alguma a não ser que o gene determina sequência de aminoácidos de uma proteína e portanto não determina fenótipo nenhum ele participa de um processo complexo de desenvolvimento então por isso não dá para eu juntar esse conceito uma ideia de determinação que eu junto ao outro conceito que é instrumental esse é um gene realista esse é um gene realista é como se eu olhasse o gene na perspectiva do genoma a visão próxima do genoma e ali eu não encontro o gene que determina coisa alguma a não ser o que o gene determina sequência de aminoácidos de uma proteína e em alguns casos se não houver rede de proteínas ajudando no dobramento tridimensional o DNA determina a forma tridimensional da proteína em alguns casos quando eu associo o gene com o fenótipo então eu tenho um problema complicado por quê? porque eu estou passando de um conceito de gene para o outro esse é o problema a gente precisa ensinar as pessoas a fazer essa distinção eu começo a associar o gene com o fenótipo eu faço assim eu analiso a variação fenotípica na população eu obtenho o dado genômico hoje a gente faz basicamente isso com o genoma e o Weissner na amplitude do genoma gene candidato é mais raro e aí na hora que eu acho a correlação eu estabeleço uma correlação de variação genética com variação fenotípica hoje basicamente é SNIP polimorfismo de nucleotídeo único que eu associo com o fenótipo e ali esse gene é o gene instrumental e acabou o jogo dele quando eu obtenho a minha lista final tem essas regiões genômicas correlacionadas aí qual é o próximo passo da pesquisa? agora eu quero entender o que essa região genômica faz aí eu parei de olhar o gene da pesquisa do fenótipo e botei ele na molécula DNA ou de RNA a gente seguiu o Cher e Joste e aí a gente começa a fazer isso tudo funcional e descobre que o gene está associado a uma rede de relação extremamente complexa na célula do organismo e que ele não determina o fenótipo o problema desse tipo de pesquisa é que muda o conceito de gene no meio dela e às vezes o gene novo que é o gene do estudo funcional pega uma cauda do determinismo do gene anterior e aí você continua fazendo um discurso determinista sobre um gene molecular que você está vendo de modo realista mas esse discurso não cabe mais porque ele só cabe do modelo simplificado para o modelo instrumental então dá uma confusão danada e se as pessoas não aprenderem isso no ensino médio elas vão continuar fazendo besteiras ao entender a expressão gene paga é grave as pessoas vão tirar o seio porque ela tem gene para braca 1 e braca 2 então a gente está num terreno muito delicado uma confusão entre gene p e gene t convida ao determinismo genético então vamos lá para ir para o final quais são as razões para a preocupação a gente sabe a enormidade sobre o sistema genômico hoje a gente sabe que ele é dinâmico extremamente complexo ele interage com o ambiente ele interage o que eu aprendo na minha vida muda o padrão de expressão gênica no meu cérebro via mecanismo epigenético determina se você vai ser gay ou não determina se você vai ser depressivo ou não determina tudo então é uma visão super simplista que não está batendo com a visão científica tem estudo mostrando que as pessoas têm grande dificuldade de entender a ideia de que gene interage com o ambiente na mídia embora nem todo o discurso da mídia seja determinista genético como alguns estudos mostraram tem bastante determinismo genético na mídia tem estudo mostrando que visões religiosas particularmente quando são fatalistas como são comuns nas religiões cristãs nas religiões hindus favorecem determinismo genético quanto mais fatalista você é mais você tende a pensar que o gene determina alguma coisa particularmente doença sofrimento e coisas distintas e o ensino genético tem um problema grave por tudo isso ele deveria resolver esse problema em parte mas em vez de resolver promove determinismo então eu vou finalizar mostrando algumas síntese de dados aqui do laboratório e do Nicholas Gerrit na Suécia mostrando a confusão que está acontecendo no ensino de genética quando fala de gene então livros didáticos de ensino médio de seis países da Austrália Reino Unido Estados Unidos Suécia Brasil e Canadá que a gente analisou junto com o Nicholas Gerrit eles têm uma prevalência grande do conceito de molécula clássico e do gene páravo do gene instrumental e no ensino médio tem a importância do conceito concepção informacional no ensino superior e generalizou os cinco livros de ensino superior mais usados nas universidades pelo mundo afora até aí não tem muito problema porque os conceitos todos participam do discurso de genética o problema é a hibridização frequentemente esses livros falam do gene molecular como o gene que a gente analisou junto com o Nicholas Gerrit ele diz molecular como o gene que determina a característica misturando o gene P com o gene molecular e favorecendo o determinismo a confusão é muito grande é uma palavra única que é gene que atravessa o livro inteiro e jamais se fala que se está tratando de modelos e conceitos é uma descrição realista e ingênua que atravessa o livro de modo que se constrói um modelo híbrido na cabeça de professores e estudantes que nunca existiam historicamente é um modelo exclusivo da ciência escolar que mistura modelos distintos do gene o problema não é o conceito molecular clássico ele tem seu domínio de aplicação válida ele pode ser um bom início para você aprender sobre o gene qual é o problema? quando ele não é apresentado como conceito de debate se fala da ideia de que um pedaço de DNA codifica um RNA que codifica uma proteína que cumpre uma função como se não houvesse nenhuma discussão ocorrendo e os limites de sua aplicação não são considerados ele é aplicado em situações em que ele não se aplica ou quando não tem progressão de aprendizagem a pessoa começa aprendendo essa visão simples do gene sai da educação toda dela com aquela concepção do gene e nunca chega nas visões mais recentes sobre complexidade e dinâmica da estrutura e função de genomas GnP também não é um problema aqui eu discordo de boa parte dos meus colegas na filosofia da biologia que escrevem verdadeiros manifestos contra o gene para e eu não escrevo esses manifestos porque eu acho que eles são úteis gene para é uma aproximação útil do gene em certas perspectivas de pesquisa em que eu posso manter essa visão distante do gene a partir do fenótipo como acontece genética médica genética clínica melhoramento genético até em biologia evolutiva assim que trabalha com o gene quando é que surge problemas? quando ele é tratado de modo realista e não é instrumental e quando ele é confundido com o gene molecular que é o gene realista aí os mestres eu acho que eles são úteis gene para é uma aproximação útil do gene em certas perspectivas de pesquisa em que eu posso manter essa visão distante do gene a partir do fenótipo como acontece genética médica genética clínica melhoramento genético até em biologia evolutiva assim que trabalha com o gene quando é que surge problemas? quando ele é tratado de modo realista e não instrumental e quando ele é confundido com o gene molecular que é o gene realista aí eles têm problema ou quando a natureza populacional desse conceito e do estudo de associação não fica clara e essas explicações caem no nível do indivíduo quando elas não são explicações no nível do indivíduo são explicações no nível populacional juntando essas confusões o que é que acontece? você o ensino de genética em vez de atacar o determinismo que graça na sociedade reforça o determinismo e agita uns estudos de sala de aula de visão de estudantes mostrando que acontece isso mesmo os estudantes tendem eles ficam mais deterministas depois que eles estudam genética biologia molecular e celular na universidade quando eles deverão ficar menos então tem um problema importante no ensino aí acontecendo um outro problema é isso que eu falei a comunidade científica trabalha com pluralidade de modelos e conceitos para ela cada um tem um domínio bem é delimitado de aplicação mas os estudantes têm pouca chance de entender isso porque os livros não falam de conceitos não falam de modelos o que acaba acontecendo é que um discurso único sobre gênero atravessa o livro inteiro e essa palavra vai puxando significados como atratou de significados significados que não conversam porque são de modelos que se contradizem uns aos outros eu não posso ter uma visão de gênero realista e instrumentalista ao mesmo tempo então a gente começa a criar confusão que vai amalgamando ideias de vários modelos diferentes o resultado é uma confusão imensa e a gente pode dizer que todos esses problemas o ensino genético e biologia celular e molecular tem favorecido visões simplistas e equivocadas sobre sistemas genômicos vai ficando cada vez mais distanciada do que a gente sabe sobre a complexidade dinâmica dos sistemas genômicos e suas interações com fatores epigenéticos com fatores ambientais com a experiência social com a placidade fenotípica dos organismos tudo isso vai desaparecendo num discurso muito focado no gene como determinante de fenótipos e no final isso é muito prejudicial porque as pessoas precisam atuar de maneira informada e crítica em sociedades marcadas pelo discurso genético e com cada vez mais tecnologia genética disponível para uso então as pessoas deveriam nunca ser informadas para entender melhor isso então isso tem levado alguns grupos como eu e o Nicholas Gellick defender o ideia de que o modo que os genes são abordados é um problema fundamental no ensino de genética a gente falou isso a primeira vez porque eu referi que dizia para um artigo nosso que não era muito mais importante estudar a distinção de gene alelo não, de modo algum isso é uma ideia absurda que a distinção de gene alelo é uma coisa mais importante que essa confusão tremenda que acontece com o conceito de gene na abordagem pedagógica dele e para finalizar para não deixar só uma mensagem como é que a gente pode ensinar sobre gênero nos dias atuais algumas ideias ser explícito sobre os modelos ensinar sobre modelos e com modelos os estudantes tem que saber o que é um modelo o que é um conceito e ao longo da exposição eles tem que saber mudamos de modelo mudamos de conceito não é aquele anterior embora eu use a mesma palavra e a dimensão histórica ajuda porque ajuda a construção e o entendimento dos várias ideias que nós temos sobre gênero ao longo de século XXI discutir os desafios ao conceito molecular clássico e a natureza contestada do gene molecular atualmente isso é importante os estudantes não podem aprender ideias contestadas como se não houvesse problema nenhum no horizonte dela ao menos mencionar que tem várias propostas de discussão sobre como compreender o gene molecular pelo menos mencionar quem sabe abordar uma ou outra delas ser crítico sobre os livros didáticos eles fazem uma confusão tremenda ao tratar de gênero e suas funções abordar a variação conceitual como consequência direta do papel que o gene tem em diferentes práticas epistêmicas está de acordo com uma tendência na literatura ensino de ciências quer dizer temos que ensinar as práticas de produção de conhecimento da comunidade científica e não só os conceitos que saem delas nós temos que entender como é construído se as pessoas entendessem como é feito um estudo de associação elas nunca sabem que tinha um gene que determina a idade que alguém perdeu a virginidade elas vão dizer isso é uma bobagem porque não é isso que se está estudando se quiser trabalhar com variação conceitual pode usar a distinção de GNP e D ou uma outra que eu trato na tese que eu vou discutir aqui entre gênero instrumental nominal e pós-genômico é importante abordar visões não deterministas dos gêneros no desenvolvimento porque elas estão ausentes dos usos digitáticos principalmente de biologia celular e também do ensino médio tem tratado de estudo de associação explicando como é que ele passa de um gene instrumental para um gene realista quando vai de um estudo de associação para um estudo funcional eu não sei se a Ana Maria está aqui que é pós-doc no laboratório mas quando a gente começou um projeto a minha falou isso é muito difícil de ensinar no ensino médio eu falei sinto muito é muito difícil mas a gente vai terminar o jeito porque é a última chance que as pessoas têm de entender isso depois elas vão para várias profissões e nunca mais vão falar de gênero que ser pela mídia então a gente tem que conseguir é complicado ensinar isso mas tem que ensinar o que significa o gene para e como é que o gene molecular nunca é o gene para e por último tratado de subsos sociais subgêneros abordando relações ciência, tecnologia e sociedade questões sócio-científicas em todo o gene isso ajudaria muito as pessoas entenderem o papel que o gene tem na sociedade atual e é isso pessoal obrigado obrigado